Da Rob, você encontra os melhores artigos de pesca. Com milhares de produtos, há apenas um clique de distância. Pode confiar, sua pescaria está garantida. Rob Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br Tudo bem? Nós aí novamente na Rob Pesca, hoje vamos mostrar para vocês, apresentar algumas opções de caixa da marca Plano. A caixa importada dos Estados Unidos, distribuidora da Aqua Brasil, aqui em Curitiba. Hoje, com um ótimo custo-benefício, as caixas Plano, a partir de R$ 99,90 você já compra uma caixa de pesca da Plano. Com várias opções de cores, modelos e opções de divisória, certo? Nós temos uma maior, uma menor. Olha essa verde aqui, ó. Essa é uma cor nova que veio. Olha essa cor. Olha essa cor. Olha essa cor. As caixas de pesca hoje, que nós vendemos muito bem pelo preço. Caixa de pesca R$ 125,90. Ó, para as meninas, para as mulheres, ou para as crianças, para as meninas que gostam de pescar com os pais, ou as mulheres que gostam de pescar com os maridos. Na cor rosa, que é uma ótima opção para você, mulher. Temos também uma, toda em vermelha, com acabamento bege. Todas essas caixas vocês encontram na Hobby Pesca, com ótimo custo-benefício, produzida pela Plano, caixa importada dos Estados Unidos. Simplesmente, uma das melhores marcas de caixa de pesca, bolsas de pesca, tubo de pesca, do mercado mundial da pesca. Beleza? Para mais informações, vocês podem entrar no nosso site, que é o pesca.com.br, ou chamar a nós no WhatsApp da Hobby Pesca. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais. Pode confiar. Sua pescaria está garantida. Hobby Pesca pediu, chegou. Acesse pesca.com.br.